Caan já veio? Está papá. Chau o quê? Não. Não. Me deixe-lo? Ah, ele. Cháu. Caan já veio? Hum? O que kem do rosto? Mãe, por que você tem que levar? Vamos, 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 vamos Mãe, por que você tem que levar? muito by ourselves e aí olha que-se olha que ela está personas você está pra eu queou Symphony A gente vai pegar os lágrimas Eles vão pegar os lágrimas Eles vão pegar os lágrimas Vamos pegar os lágrimas Veja Vem lágrimas A ver Vem aqui Vem aqui Vem cá O que é isso? A CIDADE NO BRASIL E aí E aí E aí Bairro jovem Boa Obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 A moço numacair! Ela vai te picar e deliberar! A polladora, ela vai viajar! Uma pode vida! Log, olha... E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL